Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 86 de Língua Portuguesa para o nono ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, né? Será muito necessário aí para você fazer as anotações pertinentes ao nosso estudo. E hoje nós iremos conhecer um gênero textual chamado blog, né? Então hoje nosso estudo é sobre gênero textual. Os objetivos propostos para a nossa aula são conhecer as características do gênero blog e identificar essas características explorando um blog. Então vamos lá, né? Vamos começar conhecendo aí este gênero textual, que é um tipo de texto publicado na internet. Então o blog, né? Como gênero textual, nós podemos utilizar deste gênero, podemos acessar blogs atrás de informações, de conhecimentos, né? Os assuntos explorados nos blogs podem ser os mais variados. Economia, moda, política, saúde, educação, entre outros temas, né? Nós vamos encontrar de tudo. Outro aspecto dos textos escritos nos blogs é que eles podem abranger a vida pessoal ou até mesmo a vida profissional de alguém. O termo blog diz respeito a uma contração dos nomes em inglês web mais log e que remete à ideia de diário de bordo, né? Ou ainda diário da rede. Muito bem! Quais são as características deste tipo de texto? Então os blogs, eles apresentam diversas características que são as ferramentas utilizadas, os elementos, os recursos de interação, os tipos de plataformas, entre outros, né? Então tudo aquilo que diz respeito aí a esse meio digital. Nós vamos conhecer então um pouquinho de cada uma, né? dessas características. Começando então pelas ferramentas, né? O blog, assim como sites e redes sociais podem ter ferramentas que são o áudio, vídeo, fotos, ilustrações, gráficos e outros recursos com animações, né? Então tudo aquilo que diz respeito ao áudio visual está diretamente associado como ferramenta que pode ser utilizada no blog. Além disso, o leitor, ele pode contar também com os links, né? Então a pessoa que posta lá no blog pode colocar links que podem ser acessados pelos leitores, né? É o mecanismo que vai possibilitar que o leitor, o internauta, acesse outros documentos, né? Que são relacionados ao tema dentro da da própria página do blog. Muito bem, então vamos lá. Os principais elementos. Aqui eu destaquei bem grandão, né? Porque aí tem todo um texto falando, né? Sobre blogueiro e o post. Então estes são os dois principais elementos, né? O blog, ele pode ser criado por uma pessoa física ou jurídica, né? Mas para construir um blog é necessário alguns elementos fundamentais. O redator e os textos. Esse primeiro termo ali, que é o redator, né? No ambiente virtual ele é chamado de blogueiro, que é bem comum aqui no Brasil. No entanto, ele pode ainda receber nomes como blogger, bloguista ou ainda blogger. E o segundo elemento, né? Que são os textos e estão relacionados ao conteúdo do blog são denominados de post, né? Que é uma abreviação de postagem. Então estes dois aí são elementos fundamentais neste gênero textual. O item três, a interação. A interação, ela é feita pelos comentários. Então uma forma que o blogueiro tem de interagir com o seu público é por meio dos comentários, né? Um recurso de interação entre o redator e o leitor e o leitor do blog. Essa ferramenta, né? Ela geralmente ela é aberta para que o público ele possa interagir, né? Para que ele possa falar da plataforma ou ainda de algum post que foi feito no blog. É utilizado como mecanismo para o internauta, né? Para o leitor fazer críticas, sugestões ou elogios, né? Então é a forma de interação do blogueiro com o seu público. E o item quatro, as plataformas prontas, né? Plataforma digital que apresenta ferramentas que podem ser pagas ou gratuitas, né? Não é necessário ter conhecimentos técnicos para criar uma conta, para criar um blog. Qualquer pessoa sem muito conhecimento da parte técnica, né? Pode sim criar um blog. No Brasil, nós temos alguns sítios de hospedagem dos blogs, né? Como a gente chama, ou sítios de criação de blogs. São eles o Blogger, o WordPress, o Blossport, o Wix, o Tumblr, né? Que são os mais conhecidos para poder fazer, então, o blog dentro de uma plataforma. Ramos do blog, né? O blog, ele pode ter diferentes ramos. No entanto, os mais conhecidos são os pessoais, os organizacionais e os temáticos. Então, um blog pessoal, o nome já diz, né? É o tipo de conteúdo que vai abranger fatos ocorridos no cotidiano de uma pessoa. Não é uma regra, mas normalmente, né? O tipo de blog chamado de pessoal é utilizado mais pelas celebridades para eles divulgarem suas agendas, alguns dados e informações para a imprensa e para os fãs, né? Para falar do seu cotidiano, seu dia a dia. É uma forma que o público tem, né? De estar presente também na vida do seu ídolo. O item 2, né? Os blogs corporativos. Corporativo é o tipo de blog utilizado por empresas, né? Para divulgação de produtos, propagandas, informações, dados da empresa, né? Para ter essas informações mais acessíveis aos clientes. E o 3, os blogs temáticos, né? São voltados para tratar de um ponto mais específico, ou seja, temas. Então, nós temos aí blogs de moda, blogs de política, blogs de saúde, de cultura, de tecnologia, de entretenimento, blogs de poesia, de economia, entre tantos outros, tá? A produção de conteúdo, né? Do conteúdo temático, geralmente ela é realizada por profissionais da área ou por pessoas que entendem do tema. Então, um blog de moda, né? Quem que vai falar de um blog de moda? Provavelmente uma pessoa que tenha uma formação em moda, né? Uma pessoa que tenha esse conhecimento para poder também levar informações mais coerentes e concretas para o público, né? A gente vai conhecer daqui a pouquinho um blog de uma professora. Então, ela fala, ela dá dicas, né? De língua portuguesa. Então, é feita por uma profissional da área porque ela entende do assunto, né? Então, os temáticos é preciso que a pessoa tenha conhecimento também para poder produzir um conteúdo interessante, né? Muito bem. Então, agora nós vamos conhecer um blog temático cujo assunto são dicas de língua portuguesa, tá? Essas dicas, elas são postadas semanalmente pela professora Sel Marques. Eu vou colocar aqui para a gente olhar, né? Mas vocês também podem acessar esse blog pelo link aí abaixo. Então, pessoal, aqui nós temos o blog língua portuguesa.blog.br, né? É o blog da professora Sel Marques. Então, tá aqui a foto da professora, né? Tem aqui uma introdução que ela diz, seja bem-vindo ao meu blog. Semanalmente, publico conteúdos variados sobre diversas regras da língua portuguesa. Não fique de fora, acompanhe e participe. Sua opinião é muito importante. Para receber novidades, preencha seu e-mail abaixo. Aqui você pode preencher, né? Onde está pedindo ali seu nome, seu endereço de e-mail e você pode acessar, né? Não precisa também acessar, não é obrigatório você preencher o endereço de e-mail para poder navegar aqui pelo blog, tá? Você pode ir rolando a página e conhecendo, né? Todos os conteúdos que a professora Sel Marques disponibiliza aqui no blog dela, né? Então, tem lá a página inicial do blog, daí tem apostilas, tem a idealizadora e a equipe, os artigos, as dúvidas, os exercícios, mais conteúdo e o contato, né? Ela começa aqui com um texto falando qual é a importância da língua portuguesa. Então, depois, como vocês vão poder, né, navegar aí bem à vontade nesse blog, vocês vão explorar todo esse conteúdo. Então, foi para mostrar, né, para vocês como que se organiza esse tipo de texto. A linguagem usada, né, nos blogs, ela pode ser uma linguagem formal ou informal. Por exemplo, um blog de moda vai apresentar, geralmente, vocábulos mais simples, termos mais populares, inclusive sem preocupação com a norma culta da língua portuguesa. Assim, né, essas são as características dos textos chamados de informais. Ao fazer um comparativo com um blog sobre medicina, no entanto, nós vamos perceber a diferença de uso da linguagem, né? Os termos utilizados, geralmente, serão mais técnicos, haverá uma preocupação com a norma culta da língua, né? E, normalmente, vai-se utilizar vocábulos mais complexos. Então, vai depender muito, né, do assunto, do conteúdo do blog. Vai depender muito a que público que ele se destina também. Então, essa linguagem, ela pode variar, né, entre uma linguagem formal ou uma linguagem mais informal, que a gente também chama de coloquial. Alguns aspectos do blog, né? Os aspectos podem variar também, de um para o outro. A imagem, o texto, os gráficos, as cores, além da disposição deles ao longo da publicação, que vão tornando a plataforma singular, com características próprias. No entanto, alguns atributos, né, são gerais para todos os blogs. Então, você vai observar, né, como a gente viu ali no blog da professora Selmarques, título no alto da página, né? Os nomes podem ser objetivos, ou seja, fazer referência direta ao assunto abordado, ou ainda algo mais subjetivo, em sentido figurado, né? A estrutura do blog ainda pode ter um sobre, ou ainda um quem somos, para conhecer, né, quem é a pessoa que está produzindo aquele conteúdo, né? O resumo, então, do que trata-se a plataforma, né? Do que se trata aquele blog. Então, é necessário explorar, porque lá em cima, naquela barrinha, vai aparecer várias opções que você pode estar clicando, para ir explorando, né, todas as partes do blog. No centro do blog, geralmente, ficam organizadas as publicações. É comum que os novos textos publicados apareçam como destaque. Então, uma coisa que você vai observar é que os posts, né, eles ficam organizados de forma cronológica inversa. Forma cronológica inversa, quer dizer, o mais recente, e depois os que foram postados primeiro, que estão com datas mais antigas, vão ficando por último, né? Com o acúmulo de conteúdo, muitas publicações mais antigas, elas não vão permanecer mais na primeira página. Mas, ainda assim, quem for acessar o blog, né, tem a opção de pesquisar lá na ferramenta Buscar, né, estar pesquisando algum post mais antigo, algum conteúdo mais antigo, que você já havia visto antes lá no blog, que é estar retomando. Para finalizar essa aula, né, você pode acessar esse link aí embaixo. Então, esse você vai acessar aí da sua casa, né, vai assistir a esse vídeo explicativo, que a professora anexou aí para você. Esse vídeo explicativo fala um pouquinho mais a respeito do gênero textual blog. Também, este vídeo já encontra-se baixado, e ele está disponível junto aos conteúdos dessa aula, como anexo 1. Então, caso você tenha alguma dificuldade para acessar o link, está lá na aula, já abaixadinho o vídeo para você, tá bom? Não deixe de assistir. Agora, você vai lá para os exercícios, né, depois que você assistiu lá o vídeo, você fará os exercícios desta aula, você tem lá uma atividade referente ao blog, referente a explorar o blog, e conhecer um pouco mais das características dele, tá? Muito importante, não pule a atividade. Obrigada pela sua atenção, e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto